Oi, gente, lindo do meu coração! Hoje a gente tá brincando aqui na piscina, mergulhando, pulando, né? Mas vocês querem ver meu pulão muito grandão? Vocês querem ver? Pula na piscina, que é bem funda. Olha essa! Tá lá também, tá lá também. Vai então, pula, mergulha. Tá bom, então vai. Vai, tem que fazer com a maior. Vai. Vai, Antonella, pula. Ah, dá. Vai. Vai, Aurora, agora é você. Assim? Pula de ponta, assim, ó. Assim? Assim, ó. Não, assim. Então tá, então vai. Primeiro assim, mãe. E daí? Então vai. Quer ver a gente, ó? Olha a minha caminhada. Olha a minha caminhada. Você tem que segurar o nariz pra fazer com a caminhada. Eu vou mergulhar com o olho aberto. Hoje eu vou mergulhar com o olho aberto, ó. Eu vou mergulhar com o olho aberto, ó. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois. Olha, gente. Mãe, não é pra eu? Posso. Eu vou mergulhar com a caminhada. Eu vou mergulhar com a caminhada, gente. Eu vou mergulhar com a caminhada, gente. Nossa, meu céu. Eu vou mergulhar com a caminhada. Nossa, meu céu. Nossa, meu céu. É só na ver meu dinheiro. É só na ver meu dinheiro. Cuidado, menina. Vai se machucar. Não, mãe. Espera. Vai lá pro chão? Sim. Não! 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 Depois de uma piscininha, vem o... Lanchinho! Uhul! Nada melhor que um lanchinho salgadinho com um guaraná. Olha o guaraná. Como é que foi a piscina hoje? Foi muito bom. Foi muito legal. Eu mostrei o meu mergulho aqui. Vocês viram o meu mergulho? Muito grandão, né? Então, amanhã eu vou voltar pra piscina porque hoje eu não chorei na hora de sair. depois eu vou ir na piscina amanhã. Tá de noite. Tá frio. Daí, a gente vai voltar de novo. Se você gostou do vídeo desse show, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Muá, muá, muá! Muá, muá! Muá!